Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E então, no vídeo de hoje, eu vou vos mostrar alguns produtos terminados que nós já tínhamos aqui em casa desde há algum tempo e que nós temos vindo a guardar de modo que na altura em que tivéssemos mais produtos pudéssemos fazer um vídeo. Antes de mais, eu quero vos falar de algumas coisinhas. A primeira, eu cortei o meu cabelo, eu já estava a precisar assim de um corte bastante grande, eu acho que há algum tempo. Eu já não cortava o cabelo há imenso tempo mesmo e o meu cabelo já estava para lá, estava quase mesmo nas anchas e portanto já estava num comprimento mesmo muito grande, mas o facto de estar assim mais escadeado não se notava tanto e não era tão pesado. O cabelo não estava estragado, estava ótimo, mas eu também já estava mesmo farta de ter o cabelo grande e portanto decidi fazer assim uma pequena mudança e portanto cortei mesmo curtinho. Vocês podem ver fotografias no Facebook, eu postei lá. Outras coisas que muitas meninas me têm vindo a perguntar é se eu posso fazer vídeos de regresso às aulas, etc. Eu não vou para a universidade este ano, eu vou ficar mais um ano no secundário porque eu não conseguia passar a uma das minhas disciplinas e portanto mesmo fazendo a melhoria nos exames e da segunda fase, etc. Então eu não consegui passar e portanto vou ficar mais um ano no secundário a fazer melhoria de duas disciplinas, já que tenho mesmo de fazer uma. Já que vou ter mesmo de fazer uma, aproveito e faço de outras que me possam vir a dar jeito. E portanto acho que não há assim muita necessidade de falar acerca disso. Talvez para o ano eu fale um bocadinho da minha história e do porquê de ter feito a melhoria e depois aí vocês percebem. Nível de material escolar, se eu preciso comprar dois cadernos, acho que não há necessidade de vos mostrar isso. A maquilhagem, cabelos, etc. Eu acho que não vale muito a pena, visto que já tenho os vídeos do ano passado e que eu acho que ficaram muito bons. Mas existem imensos vídeos aqui no Youtube, portanto eu peço-vos desculpa. No entanto vou tentar fazer assim outros tipos de vídeos. Eu fiz de roupas, não sei se vocês chegaram a ver, vou deixar o link aqui em baixo para vocês. Mas pronto, eu acho que de coisinhas para vos dizer era só mesmo isto. E portanto, sem mais demoras, vou-vos mostrar os produtos. Então, vou começar por este gel de limpeza daqui da L'Oreal Paris. Este é o Sublime e Suave. É um gel creme de limpeza suave. E este aqui é papel secas e sensíveis. Este é daquela linha onde também existe a água micelar que nós temos. Eu pessoalmente usei este gel umas duas, três vezes. Quem usou mais foi mesmo é a minha mãe. Mas de todas as vezes que usei, eu sinceramente não gostei muito. Não é daqueles tipos de produtos que é um dos meus preferidos. Existem imensos produtos que temos cá em casa e temos vindo a utilizar que fazem exatamente o mesmo trabalho. E sem dúvida nenhuma que eu prefiro usá-los a este. Portanto, não é um produto que eu diga vou usar-lo todo santo dia. No entanto, eu limpava bem o rosto, etc. Mas acho que não vamos voltar a comprar porque não foi assim nada que tenha feito grandes melhorias no rosto. De modo a dizer que sim, é mesmo necessário. Depois, nós comprámos este desmaquilhante de olhos 2 em 1 da Garnier. Que é para tirar maquilhagem à prova d'água, etc. E eu gostei bastante deste desmaquilhante, sou sincera. Mas pronto, eu lembro-me que nós comprámos, na altura destas conversões todas de Londres, este desmaquilhante. E ele é mesmo muito bom. Ele retira muito bem a maquilhagem. Não é... ele... ou seja, é também um desmaquilhante bifásico. Mas não é daqueles que fica muito gorduroso no rosto. E portanto, é muito simples de tirar a maquilhagem. Basta deixar o algodão no olho durante, assim, alguns segundos. E depois tirar que retira tudo muito, muito bem. O preço, eu acho que não é muito alto. Para desmaquilhante supermercado. E portanto, eu recomendo e gostei bastante. De seguida, venho-vos falar acerca de um shampoo de cabelo que me surpreendeu bastante pela positiva. Foi este aqui da My Label. Este aqui é para cabelos normais ou oleosos. E é de pepino e ginseng. Eu, ao início, a primeira vez que o usei, eu não gostei nada dele. Porque eu senti que não tinha volume no meu cabelo. Que simplesmente limpava, mas que não dava volume, não dava brilho, não dava nada. Mas, à medida que foi continuando a usar, ele fez uns trabalhos excepcionais. Deixava o cabelo raiz sequinha durante muito, muito tempo. E foi uma coisa que me agradou bastante. O cheirinho dele é muito, muito bom. E ele é um shampoo transparente. Ou seja, limpa o cabelo muito, muito bem. E o preço dele é super acessível. Portanto, sem dúvida nenhuma que agora, quando terminar este que tenho em utilização, que vou querer adquirir mais. Mas, porque ele, sem dúvida, foi um produto que eu gostei bastante. E que deixou o meu cabelo muito, muito bom. De seguida, outro produto de cabelo é este shampoo daqui da Schwarzkopf. Da linha Iglesias. Este é o Hair Repair com queratina líquida. Este shampoo foi mais comprado para a minha mãe, que tem o cabelo mais seco. Ele cheirava muito, muito bem. Eu lembro-me disso. Mas, que eu não podia utilizar porque tenho raiz muito oleosa. Ou seja, eu realmente só o usava mesmo. Era tipo, da baixa da orelha. Tipo, da zona da orelha para baixo. O que não me agradava assim muito. Portanto, acabava por não utilizar. Mas, das vezes que eu usei no meu cabelo, não resultou. Tirava o volume todo do cabelo. Deixava o meu cabelo muito oleoso. Mas, a minha mãe gostou bastante dele. Para quem tem o cabelo assim mais seco, ele é perfeito. Porque ele realmente hidrata muito, muito o cabelo. E pronto, ele cheira muito bem. Para quem tem cabelo tipo a raiz meio oleosa, eu não o aconselho muito. Mas, para quem tem o cabelo seco, sem dúvida que é um produto muito, muito bom. Depois, venho-vos mostrar esta máscara daqui de cabelo da Novex. Creatina Brasileira. Eu lembro-me que esta máscara daqui veio na Poppy Box. Não lembro-me que eu usei esta máscara mesmo até à exaustão. Ela não tem mesmo nada. Eu nunca tinha provado, ou melhor, experimentado nenhum produto da Novex. E este foi o primeiro. E surpreendeu-me mesmo muito pela positiva. Fiquei super satisfeita. Sem dúvida que vou querer adquirir outro tipo de produtos da marca. Visto que eu sei que eles têm shampons, condicionadores, tipo serums. E, portanto, vou mesmo querer experimentar. Porque agora que eu cortei o cabelo, eu quero mesmo cuidar muito do cabelo. De modo que ele não comece a espigar. Porque se ele começar a espigar agora, depois quando ele ficar comprido, ele vai já estar espigado desde aqui. Portanto, vai ser um processo que eu vou querer mesmo hidratar o cabelo. Vou querer fazer máscaras duas em duas semanas, mais ou menos. Para deixar mesmo o cabelo hidratado e bonito. E, portanto, este tipo de máscaras são sempre uma boa aposta. Ela era muito boa e hidratava muito bem o cabelo. E, portanto, sem dúvida que vou adquirir. Depois, outro desmaquilhante de olhos que eu tenho aqui é da Nivea. Este aqui é o desmaquilhante de olhos suave. Ele diz que ele remove suavemente a máscara e a maquilhagem para umas pesteinas bem cuidadas. E tem para o vitamina B5. Nós não gostámos mesmo nada deste produto. Nós até tivemos de colocar aqui dentro o óleo também dos doces para ver se ele se tornava um bocadinho mais... Como é que eu ia te explicar? Um bocadinho mais... A conseguir fazer exatamente o seu trabalho, que era retirar da maquilhagem. Porque ele não era um desmaquilhante bifásico. Era um desmaquilhante, portanto, assim, normal. E nós tivemos de colocar o óleo para ver se ele se tornando bifásico conseguia fazer o... Ou seja, a sua ação mais eficaz, de forma mais eficaz. A maquilhagem que ele retirava sem ser com o óleo de amêndoas doces foi mesmo muito pouca. Ou seja, o produto não era assim muito eficaz mesmo. Ele retirava, mas tinha que estar ali um monte de tempo para que se começasse a sair tudo. Portanto, duvido que iremos adquirir novamente. Mas pronto, para quem não gosta... Quem não usa muita maquilhagem e não usa maquilhagem à prova de água, eu acho que sim. Mas para quem usa, não sei se isto aqui é o produto indicado. Depois, outro produto que nós temos daqui. É o Angel de Duche, da Yves Rocher. Este aqui era uma edição limitada, que era o Jardim das Idas da Polinésia. Ele tinha um cheirinho muito, muito agradável, como todos os outros produtos da Yves Rocher. Nós gostámos bastante. Todos os produtos de bem da Yves Rocher são sempre muito, muito bons. Eles deixam um cheirinho na pele maravilhoso. E portanto, eu acho que este aqui já era de uma linha assim mais antiga, mas que nós só conseguimos terminar agora. Mas todos os produtos assim com este tipo de packaging, que são assim umas miniaturas mesmo para bem, são ótimas. Nós temos várias e gostamos imenso. O outro produto que eu tenho aqui é tamanho de corpo. Este aqui é da Corinto Farm e é uma leção corporal ultra nutritiva. Este aqui tem Karity e Bisabolol. E este diz que é de 97% de origem natural, que não tem parabéns nem corantes. E é indicado para peles normais a secas. Eu sem dúvida nenhuma que adorei este produto. Para além de ele hidratar muito, muito bem a pele, o packaging era excelente. Eu adoro este tipo de cremes que se tira assim, tipo, pelo pump. Adoro. Ele tinha um cheirinho mesmo maravilhoso. Era assim um cheiro muito... Não era... Ou seja, não era incomodativo. Era mesmo perfeito. Eu adorava. Só que infelizmente não consigo encontrar mais nos supermercados. Portanto, se vocês souberem se este tipo de produto ainda existe, por favor, digam onde é que se compra. Porque eu gostava mesmo muito e não faço ideia de onde é que se compra. Mas pronto, era um creme muito bom e hidratava muito, muito bem a pele. E sem dúvida que eu recomendo, caso ainda haja a ver. Outro produto que eu tenho aqui é um da marca Famos, a Quick. Esta marca daqui é do Eleclep, do supermercado de Eleclep. Não sei se existe em todo o sítio, mas pronto, aqui na minha zona existe. E este é o kit a esmalte instante e não tem acetona. Basicamente, este é daquele tipo de removedor de verniz em que vocês colocam lá o dedo, rodam, que tem uma esponjinha e este ainda tinha tipo assim uma proteçãozinha para retirar. Eu vou deitar isto de fora porque a esponja já está muito mole, já não existe quase mesmo acetona nenhuma cá dentro, ou removedor de verniz, como poderiam chamar. E já está com muitos verniz aqui misturados, ou seja, nós podemos ao dedo e simples, tipo, com os dedos cheios brilhantes, porque já está mesmo muito sujo. Portanto, vamos mesmo deitar de fora. Eu lembro que o preço não foi muito caro, foi cerca de 2€ e qualquer coisa. E foi bom o quanto durou. E portanto, não tenho assim muito mais a dizer. Agora, acho que não vamos comprar. Nós comprámos agora um da Primark, assim, com o mesmo sistema, que era maior. E é uma questão de vermos qual é que funciona melhor entre eles os dois. Depois, a próxima máscara de cabelo que tenho aqui para vos mostrar é da Garnier, da linha Ultra Suave, máscara nutritiva. Esta daqui era a máscara maravilhosa, óleos de argão e camélia. E era para cabelos checos e sem brilho. Lá está, eu quando tinha o cabelo muito comprido, eu gostava mesmo de hidratar bastante o cabelo. Então, eu gostava sempre de comprar, assim, máscaras bem nutritivas, no modo que conseguisse deixar o cabelo bonito. Eu lembro-me que esta daqui, eu gostei mesmo de tudo. Ela cheiava mesmo muito, muito bem e era mesmo nutritiva. Quando tirava, eu sentia mesmo o meu cabelo super, super macio e gostava imenso dela. E lembro-me que o preço não foi muito caro, que eu acho que na altura até se comprou numa promoção. E, portanto, eu acho que ele já não tem esta linha, mas tem, assim, muitas linhas idênticas e que valem super a pena. E, por fim, para finalizar o mesmo vídeo, venho-vos mostrar, então, o tónico da mesma gama do gel de limpeza de rosto da L'Oreal. Também da linha Sublime e Fresca. Este é o tónico purificante para peles normais amistas. E ele diz que remove todas as impurezas e revela uma pele fresca e sublime. Eu gostei muito deste tónico, foi um tónico que eu usei, assim, várias vezes. E senti que deixava a minha pele mesmo purificada. Eu utilizava geralmente depois de fazer uma expolição e senti que acalmava muito a minha pele. E eu gostava bastante dele. O preço não é muito elevado, portanto, acho que sim, que é um produto que podemos voltar a adquirir. No entanto, temos ali agora outros tónicos em uso, que vamos tentar terminar primeiro, antes de começar. a comprar outros. E, portanto, é isto. E nesse, eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, não sei se vocês estão a não ser alguma diferença na imagem, mas eu estou a gravar com... Nós adquirimos uma lente nova para a Canon, que foi a lente de 50 bilímetros e que eu estou a adorar. Mesmo para fotografia ela é fantástica, mais que para vídeo mesmo. Mas agora estou a usá-la para vídeo e estou mesmo a adorar. E, portanto, eu espero que vocês estejam a ver bem. Espero que estejam focadas, porque eu não estou a ver nada. A câmera está mesmo muito longe. E, portanto, minas, é isto. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixem-me questões aqui embaixo no vídeo que vocês queriam saber, porque eu estou a pensar em fazer um Perguntas e Respostas, visto que nunca fiz aqui no canal. Deixem-me aqui, ou no Facebook, ou no Tumblr, onde vocês quiserem. Todas as redes sociais estão aqui embaixo. Um grande, grande beijinho a todas e até à próxima. Tchau!